Comprei mais um mini display de Destinos de Pau Dia. Até o momento tiramos estas ultra raras. Vamos fechar este mini display neste vídeo. Chateau Baby Shine, para começar com o pé direito. Neste não veio nada. Neste também sem nada de especial. Você pode adquirir este produto com desconto especial no site da Flowgits. E veio uma Grimora AX para fechar o mini display. Porém ficamos no prejuízo.